E você que tá vindo pro Weekend WS, a sua chegada vai ser aqui, ó. Ó, o espaço de evento se transformou na parte de check-in só pra receber toda a nossa turma que tá vindo pro Weekend WS. É, é. Os caras estão caindo. Gente de dor de barriga emagrece, viu? Eu quero ir. Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Ai, meu Deus, tem mais gente ali, ó. Meu Deus! Tá chegando a nossa hora, tá chegando a nossa hora. Galera, tá chegando em peso. Amanhã começa, amanhã começa Marcelo Falcão, amanhã começa Matheus e Cauã e no domingo tem nóis, viu? Tem nóis! Camaleãozinho tem aqui também, viu? Chegou, né? E aí Ai, tu viu esse aqui, não foi? Eita! Foi bem na hora! Tá bom, né? Então, o Guto, pão, não é? Não, não. Vamos começar com a caipirinha pra abrir o apetite. Esse é o Xuxa, famoso. Olha os dedos, Xuxa. Amor de Deus, Xuxa. Eita, Xuxa vai arrochar. Vamos botar o... O cachaçinho, né? Bora beber. Bota a boa. Chama. Esse é o Xuxa. É, piquezinha, pra começar, né? O final de semana do Weekend WS campeão. Pô, o povo me fobando. Cadê o West? Cadê o West? O West não tá aqui, tá me achando por aí. O West já fobando? Me fobando, pô, me fobando. O West tá me achando, tá buracrita lá, ó. Aúnia. O Juninho já tá embriagado aí, viu? Não tem cuidado aí não, não. Cadê ele? Só tá perto dele. Já botei ele pra dormir, já, viu? Vai estar com mais de uma hora que eu botei ele pra dormir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto